Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Nossos reinos devem coexistir em paz. Enquanto o seu, dominar o meu, esquece! Round 1, fight! Round 1, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Se me detesta, por que me trouxe a esta linha do tempo? Porque eu tinha esperança na sua redenção. Como você se corrompeu tão facilmente? Round 2, Fight! Finish him! Fight! Gears, Frost. Como me aconselha a controlar a ampulheta? Que cada um comande o próprio destino. Não, não, não! Se me derrubar, eu vou te dar um prazer em frente. Se me derrubar, eu vou te derrubar. 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 Round 2, Fight! Round 1, Fight! Finish him. Fade, sudore! FATALITY Liu Kang WINS GENJI Não se pode confiar no Dragão Negro. Nessa e em outras linhas do tempo são traiçoeiros. FATALITY Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Protejo essa linha do tempo. Round two. Fight! Oh! 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL Meu leal parceiro me avisou. Recuperar meu poder de guardião do tempo pode ter consequências inesperadas. Nisso, como de costume, ele foi profético. O processo pelo qual passei causou danos irreparáveis ao meu corpo. Recuperar o meu poder me custou a minha imortalidade. A minha vida ainda pode perdurar por eras cósmicas, mas um dia eu vou perecer. E se a guerra contra o titã Shang Tsung me ensinou algo, é que essa linha do tempo não estará segura sem um protetor. Mas eu jamais pensei em escolher um sucessor. Quem poderia me substituir e proteger a minha nova era? A resposta, claramente, é Geras. Incansável e meticuloso, ele é perfeito para receber essa tarefa crucial. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta. Não tenho dúvidas de que ele conseguirá resistir. Bem galera, o Fábio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá aquele joinha pra gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então fica com Deus. Um abraço forte, de coração pra coração e até o próximo vídeo. Fui!